Música Estamos na Avenida da Calçada da Fama Avenida da Calçada da Fama Eu adoro o pôr do sol aqui, tá muito gostoso Que é o ônibus de Hollywood que ela fica apresentando É, eu quero muito naqueles lá em cima que você fica lá no teto É, mas se não vai de calor, não vai Música Agora fica gostoso, sabe, vai com aquele sol Música A gente tá num lugar chamado Farmers Market Que tem um monte de loja dentro, é tipo um shopping aberto Olha, loja só de doce A Top Shop, que eu quero muito fazer compra Gente, essa de jaqueta azul eu gostei Me lembra eu que escumi bichinho Olha as lindas distorcidas Ai, que bonitinho Eu gosto das lindas distorcidas, aquelas com bolinha Ah, a lindas distorcidas lá em cima Nossa, olha o tamanho da Sephora Gente, Harry Potter Chega a manteiga derrete Da Apple, meu Deus do céu Gente, olha esse lugar, meu Deus Olha esse cinema Olha a menina Olha essa coisa Tem literalmente uma praça aqui no meio Que maravilha Olha o tamanho da Norte O fim de semana incluiu uma experiência no hospital Uma aventura Olha o pezinho, Marcia, tu vê? Tá comendo macarrão Olha E aí, galera Eu vou fazer um suquinho de melancia Primeira vez que eu faço Independente se é fácil ou não Mas é a primeira vez que eu faço Então vamos lá, galera Quero tirar todos os caroços Por isso que eu trouxe esse prato Porque só com caroço ninguém merece I can deal with a bad night When I'm with my baby Yeah Cause I don't care As long as you just hold me near You can take me anywhere And you're making me feel like I'm gonna love my somebody I can deal with a bad night And you're making my baby It's bad night I can't do it 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 Tipo, eu sou apaixonada por melancia Olha o tanto de caroço Olha o tanto Adivinha só Acabei de perceber que a gente tem coador Então não precisa tirar os caroços Só tirar antes e pôr no copo Quero me bater Ué, derrubou Ué, derrubou Eu amo suco de melancia E é o meu favorito E sempre vai ser Gente, eu odeio inseto Tem um monte aqui em casa Por causa da Máfia que é ali Traz, tem muito inseto E eu odeio inseto E agora Vou relaxar E é isso Cheers Tchim, tchim Galera Minha protetor solar É, a gente vai pro parque aquático agora Lá não vou poder filmar pra vocês Quer dizer, eu vou filmar talvez Eu chegando, essas coisas e saindo Mas eu não tenho Por mais que o solar chegue a prova d'água Eu não quero arriscar Então eu não tenho capinha protetora Então também não vou filmar nos brinquedos Eu vou dar um jeito De um ano que vem Alguma coisa assim Comprar a GoPro Pra poder filmar pra vocês Porque é um dos melhores, juro E aqui foi onde o Justin filmou O Rick Ali, ó Vai sair ali, ó Ó É, o Justin O clipe dele foi aqui Que eu assisti Eu assisti assim em dias Eu reconheci o fundo Eu falei, oxe Aí eu fui pesquisar Sério, eu vou mostrar pra vocês Exatamente onde foi Chegamos, galera E que o Justin gravou o clipe, ó O fundo era esse brinquedão branco Aquela piscina ali, ó Foi onde ele tava dançando E aqui era o fundo Galera, agora eu Vou me divertir E vejo vocês depois Que foi onde o Justin Tipo, tava andando Segurando Aí até que ele passa Por aquele quiosque ali Mais ou menos E ali naquele balão Naquele guarda-sol É onde tava As dançarinas dançando As dançarinas dançando Eu juro que ele tava dormindo de cabeça pra lá Quando eu vim aqui Aí eu cheguei e ele tava acordado E com a cabeça pra cá Meu Deus, criança Calma, eu vou te pegar Você é muito arteiro Vem, Zizi Vem, Zizi Que massagem gostosa Ai, que massagem gostosa, neném Ai, que massagem gostosa O que você quer? Ai, que massagem gostosa Que massagem gostosa Ai, que massagem gostosa Ai, que massagem gostosa Ai, que massagem gostosa Bom dia, meus amores Galera, a gente tá indo pra Calçada da Fama agora E eu estou muito feliz E é mal pra se esperar Porque eu adoro aquele lugar E aí, tipo, você se sente, tipo, muito atriz de Hollywood Você vai andando assim e fala, tipo, nossa As paparadas vão chegar e vão tirar foto da gente, tá ligado? Ó, o lookinho de hoje, meus amores É... Uma pochetinha, né? Porque... Pochetinha é vida E é isso aí A Denise tá, tipo, surtando dentro do ovo Aqui, ó Gente, cheguei na parte que eu tô apaixonada Tudo do Harry Tudo do Harry Olha essa caneca Olha Que coisa mais linda Olha esse copo Mano Mano Mapa do Maru Tudo Mano, olha o Hogwarts Olha isso Ai, meu Deus Não Olha a Hermione Olha a Hermione Eu quero, quero, quero Gente Meu Deus Acho que ainda acabou o Harry Só tem o Ron E a Hermione E o Dumbledore Mano, meu Deus Eu uso 17 dólares Galera, eu vi o nome da Viola Davis Que é essa daqui, ó Eu não consegui filmar, mas foi muito rápido Mas eu vi Sean O que mais? Tom Holland Travis Scott Que bagunça Você machucou? Deixa de ver Deixa Dá pra assim a mãozinha Dá Stop Adrian, stop Ah, o que você está fazendo? Ah O que você está fazendo? Agora a gente está indo Pro Pia de Santa Mônica Galera Mais um dia Boa tarde Vai dar 7 horas da noite Olha o sol Diz oi galera Oi Oi Adrian Gata linda Esse outro aqui que eu não sei o nome Essa é a mais gata do mundo Só falta a minha Sai Então E é isso aí Eu filmo pra vocês Olha o que a gente fizer Levando duas águas Porque eu e a água Somos tipo Parceiras pra sempre Ai Que gatinho Sorrindo pra mim Meu dedê Esse aqui é o Pier É o Pier Ali ó Está tanto iluminado Que está de noite Olha essa vista Eu amo esse céu E aí E aí E aí Alegria 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 Olha gente, aqui é o pier de Santa Mônica E aqui é a praia Só que o mar é sempre muito gelado Não dá pra ir, juro Ai, quase caí Tô de tênis na areia, ótimo Nossa, tá parecendo que eu tô carregando 3kg no pé Olha a praia ali, o mar Você acha que é fácil? A montanha-russa eu já fui, gente É muito legal, mas é não... Tem um barcozinho Eu quero Tô aproveitando a melhor vida dela Olha lá O pier ali em cima O povo tá brincando, mas gente, aqui tá frio E mesmo no calor O mar é gelado, então não tem jeito O carro, achamos o nosso carro, ah não, é de outra pessoa É igualzinho o nosso Olha o pier atrás E o famoso vlog mesmo, tô nem aí pra quem tá olhando Dá um olho pros meus fãs Dá um olho pros meus amores Ele não quer, gente Sei lá Tem um carrossel lá dentro do restaurante Você tá me zoando, né? Mano Gente, a gente veio comer nesse Seaside on the Pier Que é um restaurante, olha É aqui na praia, ó Aqui não é a praia, aqui é tipo a parte de cima Mas a praia tá lá embaixo Daquele lado de lá Tá na praia de baixo, tá na praia de cima? A gente tá na praia de cima A praia de baixo E a gente vai comer uma pizzinha E eu mostro pra vocês A rainha sustentável Água na caixinha pra não prejudicar o meio ambiente E o canudinho de papel Obrigada, gente Salvem o meio ambiente Thank you Gente, ela acabou de tirar foto nossa De todos nós Pra postcard Do restaurante Pra dar postcard, sabe? Negócio Não sei explicar em português Mas tudo bem O povo já tá pensando A gente é celebridade Aquelas Acabei de dar banheiro, galera Não vou fumar a comida aqui Estão morrendo de fome Então, tipo Acabamos de comer Saímos daqui Putz Ah, o nome do restaurante é aquele ali Eu recomendo, galera Está muito frio Não consigo Tá muito frio Olha, é nublado Tudo Eu amo essas palmeiras Adoro O Adrian Gente, olha essas luzes De noite fica tão linda Olha lá, no início do ano A avenida é a avenida de carro A gente passou pelo negócio da Cooper Lá, da Mini Cooper Pela Audi Agora, pela BMW Agora a gente tá passando Aqui, ó A Volvo Olha que linda A plaquinha de Beverly Hills Uhul Beverly Ai, gente, olha isso Coisa mais linda Beverly Hills, você tem meu coração Agora a gente tá subindo o morro De Hollywood E é onde só tem as mansões É que tá de noite Não dá pra ver direito Mas só tem casona Olha essa mansão, gente Tem pra cima É só mansão Tem uma piscina maravilhosa Coberta de vidro Assim já